Música Vivemos em um mundo de apostasia, em que fomos chamados das trevas para a luz. Música Porém, como queremos luz, vivendo a palavra de Deus, se nós não a estudarmos e nos aplicarmos no engajamento comprometido do nosso crescimento espiritual e de outros também? É por esta razão que necessitamos da Escola Bíblica Dominical. Música E neste ano de 2020, você e sua família estejam juntos conosco, para que possamos crescer, a fim de que outros também possam conhecer o Senhor Jesus. Então, não fique de fora, faça parte da Escola Bíblica Dominical. Música 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 Música